Mesmo a França sendo dona do recorde, ter a maior horta urbana do mundo, a gente tem que afirmar aqui que o Brasil é medalha de ouro na categoria de produção sustentável de alimentos. E para continuar ganhando notoriedade nesse assunto, a agricultura urbana, ela vem se tornando cada vez mais aliada nessa tarefa. Em São Paulo, maior cidade do país, é possível encontrar vários bons exemplos de como a atividade gera renda e colabora com o clima nas grandes cidades. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Armando Júnior, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. Boa tarde, viu Armando. Obrigada aqui por participar conosco do Mercado e Companhia. Obrigado a você, Priscila. É um grande prazer estar participando aqui com vocês do Canal Rural. Conta, então, como que a cidade de São Paulo pode aproveitar melhor o espaço cinza que a gente tem aqui, de muito concreto, e transformá-lo em verde, com a implantação das hortas urbanas. Olha, a gente fez aqui na cidade de São Paulo, na prefeitura da cidade de São Paulo, um projeto que chama Sampa Mais Rural, onde a gente promove hortas urbanas na cidade de São Paulo. Então, nós tínhamos aí uma meta no começo da gestão de criar 400 hortas urbanas na cidade de São Paulo, apoiar esses locais aqui na cidade de São Paulo. E hoje a gente já está aí com 500 locais de agricultura urbana na cidade de São Paulo sendo contempladas. E aí entra todo um trabalho que vai sendo feito para que a gente possa identificar locais, para que a gente possa transformar o cinza num local verde, para que a gente possa ter a permeabilidade do solo, para que a gente possa ter a segurança alimentar. E com esse trabalho, a gente vai trazendo a agricultura cada vez mais próxima das pessoas na maior cidade da América Latina, que tem essa visão de que São Paulo é uma cidade cinza, mas São Paulo é muito verde, né? 54% da cidade de São Paulo é verde e 28% da cidade de São Paulo é de local de agricultura. Então, na maior cidade do Brasil, na maior cidade da América Latina, a gente tem aí uma agricultura muito forte sendo fortalecida cada vez mais. É cinza porque a gente está sempre enfiado no grande centro, né? Mas a gente tem que saber que a cidade é muito maior, traz aí quase a metade com parte verde, como você está falando. Agora, geralmente, quais são os alimentos que são mais produzidos nas hortas urbanas? A combinação, por exemplo, de diferentes tipos de plantas, aliadas a outras práticas de manejo agroflorestal, né? Elas podem colaborar para uma colheita mais frequente na cidade? Sim, a gente tem aqui na cidade de São Paulo, as hortas urbanas, a gente tenta sempre identificar locais onde a gente possa ter uma melhoria do espaço público, né? Então, a gente identifica esses locais e esse plantio, ele é feito com legumes, verduras, hortaliças, frutas também, dependendo da localidade, e isso faz com que a gente tenha um plantio muito diverso aqui na cidade de São Paulo. E onde já tinham locais que já tinham pré-estabelecido algum tipo de manejo, a gente, inclusive, está incentivando a transição agroecológica para que a gente tenha aí uma produção orgânica também na cidade de São Paulo, levando esse alimento de qualidade, um alimento orgânico também, para a população, sobretudo nas periferias, né? Sobretudo onde a gente está com a população e para trazer esse alimento mais saudável, mais perto dessas pessoas. E quais são os benefícios para empresas e prédios comerciais com a instalação de hortas urbanas? Eu também já aproveito para te perguntar também se a agricultura urbana pode ser uma resposta criativa até mesmo à crise climática, que é o que a gente sempre traz aqui na meteorologia do Canal Rural. Exatamente. A gente tem aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho uma parceria muito forte com a Secretaria de Mudanças Climáticas aqui da Prefeitura de São Paulo. E a gente trabalha muito em conjunto para que a gente possa levar a agricultura bem próximo do tema das mudanças climáticas. Então, uma das coisas que a gente planeja bastante quando a gente vai fazer uma identificação de um local para poder fazer a instalação de uma horta urbana seria aquele local onde tem maior calor, onde tem uma zona mais cinza, onde a gente precisa fazer um verdejamento da nossa cidade para que a gente também promova essa questão climática também muito importante. E os benefícios, obviamente, que quando são para empresas em locais que são no teto do shopping, seja ali... Hoje a gente está fazendo uma horta muito grande, muito estruturada dentro da Câmara Municipal aqui na região central de São Paulo também. Esses grandes locais, eles ganham com o quê? Logística, o alimento não precisa vir de outros locais com distância, diminui o custo desse alimento. A gente tem esse alimento sendo produzido bem próximo de onde ele vai ser consumido. O valor nutricional dele aumenta. A gente sabe também a procedência daquele alimento e a gente consegue ter aí uma segurança alimentar muito melhor. E também aproximando as pessoas do plantio, né? Para que as pessoas não tenham contato com o alimento apenas no supermercado, no hortifruti, mas que a gente tenha esse contato com os alimentos mais próximos da gente que vive aí numa cidade mais urbana. E aí é importante a gente ter dentro do Sampa Mais Rural esse programa de fortalecimento das hortas urbanas, mas também de outros elementos, como estufas, escola e outros equipamentos para que a gente promova a agricultura na cidade de São Paulo e fazendo com que as pessoas tenham um relacionamento cada vez mais próximo com o alimento. Perfeito. O urbano também é rural, não é verdade, Armando? Agora, fora as vantagens econômicas, né? A produção de alimentos dentro dos centros urbanos elimina CO2 e outros gases de efeito estufa durante o transporte de alimentos. Além, claro, de incentivar a redução do desperdício. Quais são as outras vantagens de consumir destas hortas? Olha, você falou aí uma questão bastante importante que é o combate ao desperdício de alimentos, né? Esse desperdício que acontece nessa logística que o alimento vem e ele acaba tendo uma perda muito grande e ele acaba, esse alimento acaba indo para os aterros sanitários, enfim, ele acaba sendo jogado fora, um alimento que muitas vezes estava próprio para o consumo. Então, alguns programas que vão se conectando com esse tipo de ação são muito importantes. Então, coletar o alimento nas feiras livres, nos mercados que estão próprios para o consumo, levar para o banco de alimentos e do banco de alimentos ir para as entidades assistenciais para poder gerar o alimento para a população que está mais precisando. O alimento que muitas vezes não teria mais condição de ser revendido ou consumido e para as composteiras aqui da cidade de São Paulo, hoje a gente está com cinco composteiras na cidade de São Paulo bem estruturadas, que esse composto orgânico depois é distribuído para os agricultores, para as hortas urbanas, voltando de novo para a natureza. Então, todo esse trabalho faz com que a gente tenha aí uma diminuição do CO2, uma melhor utilização do alimento e essa economia circular funcionando muito bem na cidade de São Paulo. Está certo, quero agradecer muito, viu, Armando, aqui pela sua participação, por todos os esclarecimentos, com certeza uma pauta muito relevante aqui para a gente trazer o mercado de companhia. Excelente fim de semana para você. Para todos nós, muito obrigado, grande abraço. E a agricultura urbana e periurbana vai ganhar incentivo com uma nova lei aprovada pelo Senado e que aguarda sanção presidencial. A legislação, discutida desde 2017, define essas atividades como produção agrícola e pecuária em áreas urbanas destinadas ao consumo próprio ou comercialização. E visa, claro, aumentar a segurança alimentar e nutricional, especialmente para as pessoas vulneráveis. A diversidade de espaços inclui hortas comunitárias, terrenos de escolas, terraços e agricultura verticalizada.